Olá, salve, salve! Está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, o Estação Cultura desta quarta-feira, 12 de dezembro. E no programa de hoje vamos falar sobre a mostra de cinemas africanos, que acontece até domingo na Cinemateca Capitólio. Também vamos saber como será o espetáculo Meu Corpo, Meu Lugar, agendado para o sábado também. E a música fica por conta do Gabriel Maciel e do Fernando Leitsky, que fazem show amanhã no Teatro Sinduscom, aqui em Porto Alegre. Começamos o programa falando sobre filmes, mais especificamente daqueles produzidos no continente africano. Até domingo, na Cinemateca Capitólio, é possível entrar em contato com as realidades do dia a dia da África Contemporânea, por meio dos filmes produzidos por lá. Na mostra de cinemas africanos, estão sendo exibidos trabalhos realizados no Sudão, África do Sul, Quênia, Nigéria, Senegal e Burkina Faso. Eu converso agora com a Ana Carolina Esteves, que fez a curadoria no Brasil da mostra, e com a Gabriela Almeida, organizadora do evento aqui em Porto Alegre. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura. Vamos começar falando da importância dessa mostra, que deve ser justamente o que impulsionou a existência dela, é isso? Sim, isso. Obrigada por receber a gente. Na verdade, o que a gente queria fazer o tempo inteiro com essa mostra, a nossa ideia desde o início, era trazer para o Brasil essa produção contemporânea. Aqui no Brasil a gente tem muitas mostras de cinemas africanos, que são voltadas mais para um panorama histórico dos cinemas africanos pós-coloniais, a partir dos anos 60, mas da produção contemporânea, que está sendo produzida agora, que está em festivais pelo mundo inteiro, esses filmes acabam não chegando aqui. Então a gente tentou trazer esses filmes para cá, abrir essa janela de exibição, para criar um repertório mesmo, para que os públicos cinéfilos brasileiros comecem a ter esse repertório de cinemas africanos. Até porque a gente tem esse recorte desse cinema produzido, assim como outros cinemas fora de um grande eixo de distribuição, a gente tem a oportunidade de ver eles apenas, de repente, alguns festivais, então abrir uma mostra também importante para dar acesso ao público conhecer essas realidades. Exatamente, porque como esses filmes já estão no circuito restrito, já é só de festival, a gente não tem esse festival aqui no Brasil. Então a gente está começando como mostra, a ideia é que a gente venha virar um festival, que a gente possa trazer os realizadores aqui para o Brasil, para que a gente possa conhecer, conversar. A gente tem feito o esforço de aproximar o público, não só dessas narrativas, essas estéticas, mas também das pessoas que estão produzindo essas imagens. Então a ideia é mais de criar repertório mesmo, porque a gente não tem esse repertório aqui no Brasil, a gente não conhece os cinemas africanos, muito menos os contemporâneos. Bom, isso geralmente frisou na questão dos cinemas africanos, porque essa questão é um continente grande, culturalmente diverso, muito diverso, com realidades socioeconômicas, políticas diferentes dentro do continente todo e também a produção cinematográfica que reflete isso. Isso, justamente por isso a gente chama de cinemas africanos no plural, porque a gente sabe que é um continente com mais de 50 países, mas ao mesmo tempo é um continente onde a gente ainda não pode falar de cinemas nacionais, com exceção da Nigéria, da África do Sul, do Egito, Burkina Faso um pouco também, que já tem uma estrutura de indústria mais consolidada. A gente ainda não consegue falar de cinema queniano, os países em sua maioria ainda não tem uma indústria consolidada, por isso que ainda não tem fôlego para que a gente faça mostras de cinemas nacionais dentro da África. E como aqui a gente ainda não tem esse repertório, então a gente precisa fazer uma coisa que seja mais abrangente, mas naturalmente considerando que existem muitas narrativas, muitas estéticas, muita diversidade no continente tão grande. Bom, o público aqui de Porto Alegre tem a oportunidade, então está tendo essa oportunidade desde o dia 7 de dezembro até domingo, de não só ter contado com essas narrativas, mas também sobre o que elas contam e problematizar um pouco mais, e além de uma série de discussões desses encontros também, tem debates isso? Sim, sim, a gente está promovendo, são 22 filmes ao todo, entre curtas e longas, e a gente tem quatro debates na programação. Tem um debate que vai acontecer no sábado, após a exibição do filme Marta e Nick, que é um documentário sobre umas meninas que montam uma dupla de dança, de rua, de hip-hop, e ganham vários campeonatos, e elas são uma de Uganda e uma da Etiópia, vivem na Suécia, então é um filme que aborda muitas coisas ao mesmo tempo. Essas mulheres que estão no espaço, que é predominantemente masculino, que é o universo do hip-hop, que são sujeitos em diáspora também, porque elas são de origem africana, mas vivem na Suécia, muitas coisas atravessam a experiência delas, que, na verdade, são discussões presentes em muitos filmes, né? Muitos filmes, sejam de ficção ou de documentário, trazem essa questão da experiência diaspórica de uma maneira muito presente. O que acontece do ponto de vista identitário e de formação mesmo desses sujeitos que são atravessados para uma vivência tão distinta de origem africana, vivem na Europa, ou as famílias já são imigrantes de segunda ou terceira geração, mas é essa experiência de diferença cultural muito forte, assim. Eu penso a África também como um espaço geográfico ali, mas também que as pessoas que saem dali levam toda essa carga de cultura para outros espaços do globo. E justamente, quando tu falaste, Chico, esse recorte dessa temática feminista, podemos assim dizer, ou do feminino, está presente, porque é um dos viés também, existem outros vieses, né, da questão da curadoria da amostra, né? É, na verdade, no processo de curadoria, tanto eu como a Beatriz Leal, que é a outra curadora que fez esse trabalho comigo, a gente, de uma forma muito natural, a gente viu que a maioria dos filmes eram dirigidos por mulheres, né? Então, assim, isso é um processo natural, não foi que a gente escolheu, ah, vai ser só de mulher, mas é porque elas estão produzindo tanto e elas estão aparecendo tanto também nas histórias, são histórias sobre a mulher, sobre o universo da mulher, e dirigidos por mulheres, que acabou sendo um processo natural. E para a gente é importante destacar isso, porque no final, quando você vê essa lista de mais de 20 filmes com tantas narrativas sobre a mulher, e feito por mulheres, é muito importante, é muito grande, assim, porque realmente as mulheres africanas estão produzindo muito e estão à frente dessa produção também. Isso é incrível, né? E o outro recorte é a questão da diáspora e das micropolíticas e sociopolíticas, isso? A gente tem um outro recorte, que é o do universo da infância, né? É impressionante como os filmes atravessam muito essa coisa da infância, do amadurecimento, dessa juventude negra nos países africanos e que se relaciona muito com a juventude e a infância negra no Brasil. Quando a gente assiste esses filmes, a gente vê que existem semelhanças e isso foi um outro ponto que a gente começou a trazer, mesmo convocar nesses filmes, porque apareceu também de forma natural, mas a gente teve um pouco mais de consciência, assim, de juntar esses filmes, porque realmente as crianças são um destaque na nossa curadoria dessa edição aqui. É o Supamodo, que foi nosso filme de abertura, que é uma delícia, que tem uma menina, a Jo, que ela tem nove anos e ela está, enfim, com uma doença terminal, mas a doçura da experiência dela ali naquele momento, todo mundo se derrete com o filme, esse é um filme muito gostoso. E aí a gente, enfim, a gente tem vários filmes, curtas metragens, a gente teve uma sessão que foi só desse universo da infância em países como Senegal, Burkina Faso, então, assim, é um universo que está aí permeando, que está convocado nesses diversos filmes da gente. E o universo de micropolíticas que a gente está chamando, que na verdade é uma coisa muito específica de alguns filmes, mas que também estão em todos os filmes, que o próprio fazer cinematográfico na África hoje já é político, né? Você falar do cotidiano em suas diversas demandas, assim, tudo isso é muito político já em si. Então, acho que a própria existência dessa amostra, a própria existência de cinemas africanos contemporâneos que giram em festivais, que falam de si, né? Que falam das suas experiências, das suas subjetividades, tudo isso também já é muito político. O próprio festival, fazer esse festival aqui no Rio do Sul também é uma atitude política da República do Brasil. E mais do que isso também, tem todo um valor estético e de narrativa que, para quem gosta de cinema, tem que assistir. Já que tu assiste o cinema produzido na Europa, o cinema produzido nos Estados Unidos, por que não assistir o cinema produzido na África, inclusive, premiado e passando por festivais, grandes festivais como Cannes e outros festivais. Queria agradecer a presença de vocês, meninas, e lembrar, então, que a amostra de cinemas africanos acontece até domingo, dia 16, na Cinemateca Capitólio. E mais informações, o pessoal pode pegar pelo facebook.com barra African Film Festival BR. Certo? Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, certo? Parabéns pela iniciativa e até a próxima. Bom, amanhã o Gabriel Maciel e o Fernando Leitz fazem o show de lançamento da programação do ano que vem do Teatro Cidoscom. E hoje a gente confere um pouco do que vai ser apresentado por lá nessa quinta-feira. Então, com vocês, Gris. Arde no meu peito um amor Tão diferente do que era, mas o que modificou Era a linguagem que outrora, era feliz aqui e agora Só aumenta o sofrimento e a ingratidão Para assim refletir o que for, agradeço todo o seu rancor Mas de você já decidir, não vale o seu amor Há de no meu peito um amor Tão diferente do que era, mas o que modificou Era a linguagem que outrora, era feliz e agora Só aumenta o sofrimento e a ingratidão Para assim refletir o que for, agradeço todo o seu rancor Mas de você já decidir, não vale o seu amor Pois é, a indiferença quando chega ao coração Resolve tudo sem direito à concessão É uma dor que a vida traz Amor, merece tudo quanto é lágrima de dor Mas quando o tempo determina É como a flor se desfolha em desilusão Arde no meu peito um amor Tão diferente do que era, mas o que modificou Era a linguagem que outrora, era feliz e agora Só aumenta o sofrimento e a ingratidão Para assim refletir o que for, agradeço todo o seu rancor Mas de você já decidir, não vale o seu amor Pois é, a indiferença quando chega ao coração Resolve tudo sem direito à concessão É uma dor que a vida traz Amor, merece tudo quanto é lágrima de dor Mas quando o tempo determina É como a flor se desfolha em desilusão Muito bem, o Fernando e o Gabriel seguem conosco no segundo bloco Tem mais música e a gente conversa sobre a apresentação que rola nessa semana A gente troca de assunto agora para falar sobre o espaço cultural, dança contemporânea, dança aérea Que apresenta num sábado um novo espetáculo Meu corpo, meu lugar É resultado da aprendizagem dos alunos na arte da dança, do circo e da yoga Eu converso agora com a Marilice Bastos, organizadora do espetáculo Seja bem-vinda à Estação Cultura Marilice Boa tarde Bom, o espetáculo fala sobre esse aprendizado dos alunos Mas de que forma ele vai estar sendo organizado Mistura várias técnicas, né? Sim, o espaço cultural DCDA é um espaço que é privado Mas a gente tem como objetivo propagar a arte de uma forma bem, como é que eu vou dizer, integral A gente trabalha com diversas linguagens, né? A dança, o circo, a expressividade de uma forma geral, assim, usando também os princípios do yoga E a gente tem uma modalidade que se chama Acro Yoga Que é bem nova aqui no Rio Grande do Sul, né? E que a gente trouxe faz dois anos para cá E dessa forma a gente está conectando todas essas linguagens, né? Na montagem desse espetáculo que é Meu Corpo, Meu Lugar O espetáculo, então, é com a presença dos alunos, né? Que participaram durante o ano das nossas atividades Focando, assim, que nem todas as pessoas que vão praticar, elas querem apresentar Então, elas são bem livres nesse sentido Tem gente que vai praticar por lazer, qualidade de vida, saúde Mas tem outras pessoas que querem, sim, ir para o palco E ter um resultado disso que aprenderam, né? Durante o ano Então, Meu Corpo, Meu Lugar Reúne essas atividades que a gente oferece De uma forma bem democrática, assim Porque todo o nosso processo de ensino e aprendizagem É com uma metodologia bem diferenciada, né? E tem alguns professores que participaram juntos Como o Arthur Borba e a Sarah Winkman Tem música ao vivo Executada pelo Marcos Ele compôs, o Marcos Stunf Ele compôs a trilha toda, ela original E a banda dele vai estar em cena Ao vivo, tocando ao vivo A iluminação é do Leandro Gás E a sonorização do Prego Produções Então, é um espetáculo que está bem legal, assim A gente está completando seis anos E eu acho que está vivendo num crescente, assim E esse ano está muito bonito de ver Bom, botar no palco vários corpos Essa linguagem, ela é muito essencial Para cada um conhecer o seu próprio corpo, né? Muitas pessoas acabam nessas práticas de dança Ou das práticas circenses Para descobrir, aperfeiçoar a sua relação com o corpo Então, vários corpos diferentes em cena E várias técnicas diferentes Como vamos utilizar também o tecido Tecido acrobático, lira circense Dança contemporânea, dança moderna de Martha Graham Que é uma técnica que é bem extinta no Brasil O nosso espaço é o único em Porto Alegre a oferecer atividade Também a Roberta Campos E elas também estarão em cena fazendo a abertura do espetáculo Então, é bem emocionante, assim É bem bonito Tem pessoas que têm deficiência e praticam junto com familiares, né? A gente tem aulas específicas também para isso Não há restrições para os corpos? Não, não há restrições Lá não tem sobrepeso, obesidade Não tem limite Todas as pessoas conseguem praticar tecido acrobático Que é uma coisa que às vezes tu pensa Nossa, isso eu precisava fazer desde a infância E não é verdade Nós rompemos com esses princípios, né? Por isso que eu digo É um espaço que é bem diferenciado, assim, nesse sentido Democrático nesse sentido com relação aos corpos Então, o meu corpo, o meu lugar Um momento de amostragem do que é produzido Dentro do espaço cultural No sábado, no dia 15, às 8 da noite No Teatro Bruno Kiefer Ali na Casa de Cultura Mário Quintana Mário Quintana Obrigado pela tua presença Eu que agradeço Um bom escutado para vocês Parabéns pelos seis anos do espaço Muito obrigada Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo Em seguida tem mais Estação Cultura com música ao vivo aqui Já voltamos Mário Quintana 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 Amém. 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 O Fernando Likes que faz show junto com o Gabriel Maciel lá no Teatro Sinduscom inaugurando o formato dos espetáculos que acontecerão no ano que vem lá no espaço. Esse formato é justamente esse. Um instrumentista e um intérprete convidado. Isso, Gabriel? Pô, que alegria, né, Domício? A gente fazer parte desse projeto do Sinduscom que tem mostrado o talento de tanta gente que está envolvida no movimento que é realmente de renovação da nossa música aqui de Porto Alegre. Foram mais de 40 apresentações, né? Mais de 40 apresentações e aí a coisa vinha sempre com esse formato de apresentar cantores e agora pela primeira vez, né, e eu estou tendo esse prazer de compartilhar o palco com o Fernando, que é meu amigo de longa data, né, que é um grande pianista, um grande instrumentista, né, que está agora até radicado no Rio de Janeiro e está nos visitando aí, dando essa, nos dando essa honra. Bom, Fernando, que tu é aí de Pelotas, né, Gary, que deu continuidade nos teus estudos lá pelo Rio, é isso, em São Paulo? Exato. Comecei meus estudos em Pelotas e aos 20 anos eu resolvi ir para o Rio por causa do movimento de choro que eu já estudava, do próprio samba, da música brasileira em geral e grandes mestres que moravam lá no Rio de Janeiro e acabou que eu já estou lá há nove anos fazendo essa música brasileira. E muito acompanhando, indo atrás desses mestres e tendo a oportunidade de estudar com eles, né? Com certeza. Tive a oportunidade de estudar com o Cristóvão Bastos, com o Leandro Braga, com o Rafael Vernet, que é um pianista gaúcho também, que mora no Rio há mais de 20 anos. Enfim, é um grande privilégio estar lá do lado desses grandes pianistas da nossa música. E a música que tu acabou de mostrar é uma? Essa música é uma composição minha, chama Elane, uma música que eu fiz em homenagem à minha mãe. Depois de algumas composições eu não tinha nenhuma dedicada a ela e resolvi finalmente homenageá-la com essa composição. E o formato do show desse dueto vai ser mais ou menos nessa ideia? Músicas do teu repertório, Gabriel, e músicas do repertório do Fernando, isso? Sim, vem músicas interpretadas por mim, tanto de compositores como o próprio Matias Pinto, que é como a primeira música que nós tocamos aqui. Músicas autorais minhas também, músicas do Fernando, e algumas músicas que nós tocamos juntos nessa trajetória. Porque eu conheci o Fernando lá no início da Tribo Brasil, o Fernando presenciou o início da Tribo Brasil, banda que eu componho há 15 anos. O Fernando fez parte do projeto Maestro e Malandro Poeta, que a gente faz até hoje. Nós temos, inclusive, o show em breve, juntos. E nós seremos, nesse caso, acompanhados pelo regional da casa, o regional do Sinduscom, que é a tradição desse projeto também. Isso que tem de interessante também, que o projeto mantém o regional, uma banda, tem uma formação que acompanha sempre os músicos convidados. Então a ideia vai continuar como tem ocorrido, navegando ali entre MPB e essa música brasileira, que a gente pode dizer que é uma música brasileira universal, que tem muito rebuscada, que é justamente essa música do Brasil, que é super exportada para o mundo todo. Sim, essa elaboração maior, que a gente chama MPB, a gente parte do samba sempre, mas daí a gente vê esse baião que o Fernando acabou de tocar aqui, que as pessoas nem identificam muitas vezes, por ele estar tocando ao piano, mas é um baião tradicionalíssimo, clássico, baião, né? Um baião erudito. Um baião erudito, com toda a virtuose do Fernando e tal. Então músicas como essas estarão no show que acontece amanhã. E lembrando, é a entrada franca, né? Amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro do Sinduscom, para quem não sabe onde fica, fica na Avenida Augusto Meier 146, com o Gabriel Maciel e o Fernando Leitzig, que encerra o Estação Cultura de hoje com mais música. Lembrando que amanhã a gente volta a partir das 2 horas da tarde, eu sigo com vocês aqui. Por isso, queria agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, se eu ainda não fiz, agradeço agora. E pedir para vocês encerrarem com mais uma música do Estação Cultura de hoje. Se eu não sei o que tem, há mais algum outro recado. Algum outro recado, Gabriel? Nós gostaríamos de agradecer a ti e a TVE, a nossa TVE, nossa emissora pública e a FM Cultura. Simbora. Excelente. Com vocês, por favor. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda. Rua, espada nua, como flutua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento, um trovador cheiro de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Agora, amor, não sei que embaixo dessa neve mora um coração. Vem cá, Luísa. Me dá tua mão, o teu desejo é sempre o meu desejo. Vem me exorciza, me dá tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores, revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Vem me exorciza, mema exorciza. Amém. Amém.